Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você nesse momento e permaneça para sempre. E Deus pode mudar a história de qualquer pessoa que tenha a humildade de se achegar a Ele com o coração quebrantado. E a forma de nós nos achegarmos a Deus dessa maneira é por meio da oração. Por isso eu quero convidar você a se achegar diante do trono da graça de Deus com a confiança de que sim, Ele ouvirá a nossa oração. E Ele virá em nosso favor. E eu quero hoje conduzir você a uma oração de forma que muitas pessoas que estão sem entender tantas coisas ruins que estão acontecendo, quem sabe essas pessoas possam encontrar uma forma de sair desse lugar. Quem sabe encontrar uma forma de virar o jogo. Uma forma de reescrever a sua história, ou seja, uma forma de ter uma vida melhor. Longe de tanta dor, de tanto sofrimento. Porque Deus é poderoso para mudar a nossa história, a nossa sorte. E eu tenho uma palavra de Deus para nós nortearmos a nossa oração. Palavra esta que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Prestou atenção nessa palavra? Essa palavra pode ser um sinal de Deus para que eu e você possamos ter uma virada na nossa vida. Muitas das coisas que acontecem conosco fazem parte do percurso. A vida é assim, é feita às vezes de sabores e de sabores. Umas vezes nós estamos alegres, contentes, comemorando. Mas nós também passamos por vales de sombra de morte. Lugares de dificuldade, de aperto, de adversidade. Muitas vezes somos levados a lugares de dor, de sofrimento, de provação. Mas nem todas as adversidades que estão à nossa volta fazem parte da vida. Algumas dessas situações podem bem fazer parte de escolhas erradas, de decisões erradas que nós tomamos. Então, talvez a nossa situação, talvez o estado em que nós estamos, seja semelhante àquele povo de Israel. Aqui o profeta Jeremias liberou uma palavra para um povo que, embora fosse o povo escolhido de Deus, embora fosse um povo que tinha promessa de Deus, esse povo, na sua fragilidade humana, na sua pecaminosidade, eles deram lugar ao inimigo. Eles acabaram se cercando de maldades, de iniquidade, de pecado, de desobediência. E aí, eles começaram a se tornar um povo errante, vagueando por diversos lugares, sem se acertar, sem se afirmar, muitas vezes fugindo, outras vezes sendo perseguidos, subjugados, vencidos, humilhados, até que Deus libera uma palavra para o profeta entregar para aquele povo. E se fosse para o profeta falar na linguagem de hoje, talvez ele não usasse essa linguagem dizendo, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Talvez o profeta diria, Ei, será que não está na hora de parar? E se voltar para Deus? Será que não está na hora de abandonar algumas coisas más? Se livrar de alguns pesos? Sabe quando você já viu aquele filme onde a pessoa está num balão e de repente ele começa a perder altitude, perigando cair? As pessoas começam a tirar aqueles pesos desnecessários. E nós, às vezes, precisamos proceder dessa maneira. Deixar para trás, lançar fora coisas que não estão contribuindo para a nossa vida. Talvez são coisas muito fáceis de serem retiradas, outras talvez não. Mas Deus pode nos ajudar por meio da oração. O que é que você precisa deixar para que, então, Deus possa estender a sua mão e te abençoar? Será que não tem algumas coisas que você pode deixar? Eu vou orar. E se há coisas para você deixar, coisas erradas que você está fazendo, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por meio dEle que você saberá aquilo que você precisa renunciar. Para que, então, Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Vamos orar. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, eu apresento diante de Ti a vida de muitas pessoas que me acompanham a partir de agora, Pai querido, nesta oração, apresentando as suas vidas, as situações que elas estão vivendo. Há pessoas aqui sofrendo, meu Deus. Há pessoas passando por enfermidades, por crises, pessoas que enfrentaram a dor do abandono, a angústia do desprezo, pessoas que estão sofrendo prejuízos, pessoas que estão com dores, pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, pessoas que estão enfrentando muitas dificuldades. E talvez, ó Deus, em meio a essas situações exista algo que precise ser deixado, para que, então, o Senhor possa fazer milagres nessa vida. Por isso, eu quero pedir a Ti, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, mostra para cada pessoa, nesse momento, o que é que ela precisa abandonar, o que é que ela precisa deixar, para que ela possa se tornar alguém que está se guardando para Ti, que está se separando para o Senhor, alguém que está procurando ficar mais perto de Deus do que do mundo, mais perto da bênção do que da destruição. A Tua Palavra nos convida a ter uma vida separada, santificada, consagrada. E, às vezes, nós acabamos nos sujando, na imundícia do pecado, da maldade, do mundo. E tem coisas, ó Deus, que nós precisamos deixar. Quem sabe de falar mal, quem sabe de reclamar demasiadamente, quem sabe deixar de praticar esse pecado oculto, essa coisa que nos escraviza e que nos faz se sentir cada vez mais mal, mal, mal. Senhor, mostra para essas pessoas que estão me ouvindo agora o que é que elas precisam deixar de lado, deixar para trás, abandonar, para que, então, o Senhor possa fazer grandes coisas na vida delas. Eu sei que o Senhor pode operar milagres, mudar a história. Eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor pode prosperar. Eu sei que o Senhor pode transformar uma vida. E o Senhor pode fazer isso hoje. O Senhor pode fazer isso agora. Eu sei que não há limites para o Teu poder. Eu sei que Tu és um Deus bom. Um Deus que procura nos conduzir pelo caminho da luz, pela verdade. Ó Deus, mostra para cada pessoa agora o que é que ela precisa deixar. O que é, ó Deus, que nós precisamos deixar para que o Senhor possa, então, fazer com que a nossa vida seja transformada. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nos ama como somos. Eu sei que o Senhor não escolheu nada para nos amar. O Senhor não exige nada para derramar amor a nós. Mas eu sei também, Pai, que há uma condição em que nós ficamos, que nós mesmos atraímos maldição para a nossa vida. Eu sei que na condição de pecado, de erro, consciente, o Senhor não pode nos abençoar. Porque o Senhor não compactua com o erro, com o engano, com a trapaça. Então, ó Deus, ajude-nos a nos libertar de todo o erro, de todo o mal, de todo o pecado, para que nós possamos, então, receber a Tua bênção e para que nós possamos, Pai querido, glorificar o Teu nome nas nossas vidas. E tudo o que acontecer, ó Deus, sirva para honrar, dignificar e glorificar o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, que por nós morreu na cruz. Que assim seja. Amém. Por favor, me ajude a compartilhar esta oração. Você pode fazer isso agora, mandando para os seus contatos. Não custa nada. Me ajude. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Dá o seu like, isso é muito importante. Escreva seus pedidos de oração aqui nos comentários. Escreva também os testemunhos para que Deus seja glorificado. E que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, aqui está a indicação de um vídeo que também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.